Temos a equação menos 9 menos esta expressão toda, 9x menos 6. Isto é tudo subtraído a menos 9. É igual a 3 vezes esta expressão toda, 4x mais 6. Para começar, podemos eliminar os parênteses. A melhor forma de o fazermos é aplicar a propriedade distributiva. Isto é menos 1, só vemos um sinal de menos, mas, na verdade, corresponde a menos 1 vezes esta quantidade. E aqui temos 3 vezes esta quantidade. Vamos multiplicar usando a propriedade distributiva. No lado esquerdo da equação, temos menos 9. E agora temos de multiplicar cada um destes termos por menos 1. Menos 1 vezes 9x é menos 9x. E menos 1 vezes menos 6 é mais 6, ou 6 positivo. Isto é igual a... Vamos distribuir os 3. 3 vezes 4x é 12x. E 3 vezes 6 é 18. 3 vezes 6 é 18. Agora vamos combinar os termos constantes, se pudermos. Temos menos 9 e 6 neste lado. Não podemos combinar o 12x e 18. Então, vamos combinar isto. Vamos combinar menos 9 e 6, os dois termos constantes no lado esquerdo da equação. Ficamos com menos 9x, menos 9x, mais... Vejamos. Temos menos 9 e mais 6. Menos 9 mais 6 dá menos 3. Temos menos 9x, menos 3. Menos 3. É o resultado de menos 9 mais 6. Isto é igual a 12x mais 18. Agora, queremos agrupar o x num dos lados da equação. e os termos constantes, menos 3 e mais 18, no outro lado. Eu prefiro pôr os x no lado esquerdo, quando isso é possível, embora não seja preciso. Mas vamos fazer isso. Vamos passar todos os x para a esquerda. Tenho de eliminar este 12x da direita. A melhor forma de o fazer é subtrair 12x de ambos os lados da equação. Vou subtrair 12x da direita e 12x da esquerda. No lado esquerdo, fico com menos 9x, menos 12x. Menos 9 menos 12 dá menos 21x menos 3, que é igual a 12x menos 12x é zero. Podia escrever um zero, mas não é preciso. Para isso é que subtraímos 12x do lado direito. Isto será igual a... No lado direito, ficamos apenas com 18. Ficamos apenas com 18. Estes cortam-se. Agora vamos eliminar este menos 3 do lado esquerdo, para ficarmos apenas com termos com x no lado esquerdo e apenas com termos constantes no lado direito. A melhor forma de anular menos 3 é somar 3, para que anule e dê zero. Somamos 3 ao lado esquerdo e outros 3 ao lado direito. E isso dá... No lado esquerdo da equação temos menos 21x. Não há mais nenhum termo x para somar ou subtrair. Ficamos com menos 21x. O menos 13 e o mais 3 cancelam. O objetivo era precisamente esse. E isso é igual a... Quanto é 18 mais 3? 21. Então, menos 21x é igual a 21. E queremos calcular o valor de x. Se temos algo a multiplicar por x e queremos ficar apenas com x, dividimos tudo por esse valor. Nesse caso, o valor é menos 21. Então, dividimos ambos os lados da equação por menos 21. No lado esquerdo, menos 21x a dividir por menos 21 dá x. Era o seu objetivo de dividirmos por menos 21. E x é igual a... Quanto é 21 a dividir por menos 21? É menos 1. Dividimos a versão positiva de um número pela sua versão negativa e dá menos 1. É essa a solução. Vamos confirmar na equação original, se está certo. Vamos substituir x por menos 1 na equação original. Temos menos 9 menos... Vou usar aqui uma cor diferente. Menos 9 menos... O 1 não estava aqui. Subentende-se que deva cá estar. 9 vezes menos 1. 9 vezes... Vou pôr o menos 1 entre parênteses. Menos 6 é igual a... Melhor, vou calcular primeiro o lado esquerdo substituindo o x por menos 1. O lado esquerdo fica... Menos 9 menos... 9 vezes menos 1 dá menos 9. Menos 6. Então, isto fica... Menos 9 menos... E entre parênteses... Menos 9 menos 6. O que dá menos 15. E isto é igual a menos 15. Fica então... Deixem lá ver se fiz bem. Menos 9 menos 6. Sim, menos 15. Ficamos com... Menos 9 menos... Menos 15. Que é o mesmo que... Menos 9 mais 15. Ou seja, 6. Este é o resultado do lado esquerdo da equação. Quando substituímos x por menos 1. É igual a 6. Vejamos o que acontece quando substituímos x por menos 1 no lado direito da equação. Vou usar o verde. Temos 3 vezes 4 vezes menos 1. 4 vezes menos 1 mais 6. Fica 3 vezes menos 4 mais 6. Menos 4 mais 6 é 2. 3 vezes 2 que também é 6. Se x for igual a menos 1, no lado esquerdo o resultado é 6 e no direito também. Quer dizer que está de facto certo. O que é o resultado do lado esquerdo?